A receita de hoje é Prestígio de Travessa, o melhor que você já comeu na sua vida. Super cremoso e não fica enjoativo, receita fácil e prática de fazer. Em uma panela adicione, uma caixa de leite condensado de 395 gramas, uma caixa de creme de leite 200 gramas, duas colheres de sopa de amido de milho. Mexa bem até dissolver todo o amido de milho. Deixe seu like e compartilhe essa receita. 300 ml de leite, 200 ml de leite de coco, um pacote de coco ralado de 100 gramas. Misture bem. Me deixe aqui abaixo de qual cidade você é e estarei colocando no próximo vídeo o nome de algumas pessoas e agradecendo. Leve ao fogo médio e mexa até engrossar. Começou a borbulhar, mexa por 3 minutos, sem parar. Coloque em um refratário de vidro da sua preferência. Espalhe bem. 180 gramas de chocolate ao leite derretido e meia caixa de creme de leite. Derreta o chocolate de 10 em 10 segundos até derreter no micro-ondas ou em banho-maria. Colocar em cima do creme branco. Decoração é opcional, mas estou usando chocolate branco 100 gramas derretido no micro-ondas. Coloquei coco ralado nas bordas para finalizar. Leve à geladeira por umas 2 horas. E olha só que maravilha receita perfeita para o seu Natal ou Ano Novo, se delicie com essa gostosura fica super chique. Essa receita fica deliciosa e bem cremosa, não fica enjoativa e fica saborosa. Não deixem de fazer essa receita e deixar aqui nos comentários o que você achou dessa delícia. Siga o passo a passo da receita e deixe aqui nos comentários se vocês fizeram essa delícia, o que acharam da receita e fiquem com Deus.